Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que foi o nosso plantio do BRS Capiaçu. A gente já plantou e eu fiz um monte de imagens sobre esse plantio, desde o começo até o final, desde a preparação do solo. Então, para quem está chegando agora, não acompanhou os vídeos que a gente fez sobre esse plantio, Então, neste vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar tudinho como foi desde o princípio até o final, tá? Para quem já assistiu, assista imagens inéditas. Como eu fiz muitas imagens, então tem muitas imagens aí que não foram vinculadas ainda nos vídeos anteriores. Beleza, pessoal? E para você que está chegando agora, gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ativa o sininho na opção todas. Só assim o YouTube vai te notificar, vai te avisar aí quando eu postar um vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo aqui, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. pediu que a gente jogasse 4 mil quilos de calcário por alqueire e mil quilos de adubo fosfatado na base do capiaçu, dentro do suco, né? Mas o calcário seria o calcítico e seria para espalhar no geral, na área toda, né? Então, assim a gente fez. Só que primeiro, então, a gente passou a grade aradora, depois que dessecou, a gente passou a grade aradora. Depois disso, eu tombei com o tombador e a Iveca, tombei todinha a área. Depois de tombar da área, aí sim a gente distribuiu, a gente fez a calagem, né? Distribuiu aí 4 mil quilos de calcário calcítico por alqueire. E depois de feita a calagem, aí a gente passou a grade niveladora para incorporar o calcário junto ao solo. E aí E aí E aí Chamei os vizinhos ali. Para dar uma força para a gente aí E eles estão dando uma mão E... Tamo aí Rapaz, pensa num trabalhão que dá isso aí, hein? Tive que chamar reforço, rapaz. Só o TL não aguenta não. E eu chamei um reforço de peso. E vem vindo lá, ó. Vamos lá. E aí E agora vai, hein? E agora nós termina esse plantio. Bem-vindo lá, o Bruto Chegou, chegou Ô Valdir, vai ter que levar lá onde que eu tô riscando, né? Aqui vai faltar? Beleza, então Então pessoal, pra plantar o capiaçu Eu já preparei o solo, né? Já foi feita a análise do solo Já foi feita a correção E a terra tá lá pronta Gradeadinha, niveladinha, certinho E chegou o momento então De tirar as mudas pra fazer o plantio E tá aí o pessoal Tirando as mudas Chamamos o nosso vizinho ali Pra dar uma mão pra gente E o Valdir tá ali também Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal aí a todo vapor cortando as mudas Depois só carregar e levar pra lá Bom dia Bom E eu comecei a fazer o vizinho ali Os sulcos lá na terra Foi muito rápido, pessoal Porque plantar o capiaçu manualmente É como plantar cana, né? Eu fiz os sulcos E eu acho que o vizinho ali É como plantar cana, né? Música 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 E aí eu fiz a adubação com o trator e saí jogando o adubo dentro dos sucos. Música Música E depois pessoal, para encerrar, para finalizar. Eu tapei as mudas com a lâmina traseira, jogando de 6, 8, tem lugar de 10 centímetros de terra em cima da muda. O certo seria jogar só uns 2 centímetros, né? Mas eu não consegui, então teve lugar aí com 10 centímetros de terra. Música 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 Estou terminando pessoal, de cobrir as mudas do capiaçu. Estou no pau aqui para acabar logo, porque bem-vindo chuva aí pessoal, olha que benção. Será que vai dar bom? Capaz de plantar o capiaçu e cair água? Está vendo pessoal? Já está prontinho ali, só cobrir. Pode chover. Música E aí depois que a gente plantou, no dia que a gente terminou de plantar, choveu pessoal. Nossa, mas que benção, que chuva maravilhosa, abençoada. Música 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 Tchau 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 T O pluviômetro está ali, vamos ver quanto que choveu. Quarenta milímetros pessoal, olha que benção, graças a Deus, quarenta milímetros, chuva maravilhosa, chuva abençoada, se Deus quiser agora o capiaçu vai nascer bem. Dez dias depois a gente voltou lá para passar o herbicida pré-emergente e já está nascendo pessoal. Mas é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou curta, se puder compartilha, vai estar me ajudando bastante, vai estar fortalecendo o canal. pessoal, para você que está chegando aí pela primeira vez, ainda não é inscrito, eu te convido a fazer parte desse grupo de amigos né, e se inscreva, ativa o sininho na opção todas, toda semana tem vídeo novo aqui pessoal, tá bom? E quero agradecer a cada um de vocês aí que estão me acompanhando, a cada um de vocês aí que estão comentando aí nos meus vídeos, meu muito obrigado mesmo aí de coração, tá joia? Para você que está chegando agora, que está se inscrevendo, olha Deus abençoe grandemente e deixe aí você pela força aí, tá bom? Valeu pessoal! Deus abençoe pela companhia, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí